Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. Em hebraico tem sentido muito mais rico do que em português. Não significa apenas a ausência de guerra, mas bem-estar, a harmonia do ser humano com Deus, com a natureza e consigo mesmo. Os profetas bíblicos tinham consciência de que o pecado introduzira a desordem e a atormentação, a inquietação no mundo. Em consequência, anunciavam a paz. Esse seria o grande dom do Messias, aquele que viria para resgatar o povo de Israel, segundo Miqués, capítulo 5, Isaías, capítulo 9. No Novo Testamento diz São Paulo que Cristo é a nossa paz. Ele fez de dois povos, os judeus e os pagãos, um só povo, ou um só corpo, segundo a carta aos refés, capítulo 2. Por isso, Cristo, vitorioso sobre a morte, após a ressurreição, deixou os apóstolos da sua paz, junto com o dom do Espírito Santo e o poder de perdoar os pecados, está lá no Evangelho de João, capítulo 20. São estes que se opõem à paz dos homens com Deus e entre si. Temos que tornar a realidade crescente essa paz de Cristo na terra. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 5. O nome da cidade é Jerusalém, símbolo da bem-aventurança, afinal, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 21, interpretado como a visão da paz.